Noite de fracassada Quase não reconheci, até me assustei O copo deixei cair da minha mão, era você Beijando o outro quase sem parar, por isso briguei Até escutei a última mensagem que acabei de enviar É melhor desconsiderar, esquece Toda essa aresteira que você já leu Não tá mais aqui o trecho que escreveu É por cada bebida, foi só recaída Pelo amor de Deus, quem esquece Percebi que ele tá melhor que eu Os peixes que deu nele você nunca me deu Conte no que você tá fazendo Eu vou bebendo outra vez